Olá, vamos falar, eu e a Laura, né Laura, da nossa experiência de estadia na pousada Recanto do Sossego, uma pousada que fica no município de São Tomé das Letras, no sul de Minas. Aqui tá São Tomé das Letras, né, nós estávamos aí na pousada, ela não fica, como se pode ver, no centro da cidade, isso tem vantagens e desvantagens, né, a desvantagem é o que a gente tá mostrando, você tem que, portanto, percorrer aproximadamente 4 quilômetros, né, não vale a pena, se você tiver de carro, sem dúvida, nós vimos pessoas fazendo esse percurso a pé, acho que não vale a pena, porque é uma ladeira bastante íngreme, de dia o sol é muito forte, de maneira que você vai ter que usar o carro, né, mas 4 quilômetros não é nada para quem tá de carro, então a gente achou que vale bastante a pena, é um lugar que o sossego não é à toa, né, é um lugar bastante sossegado, como vocês vão ver agora nas imagens, né, enfim, vale bastante a pena, né, você vai ser recebido no local pelo dono, que é justamente o Tomé, o lugar é esse aí, uma aparência de fazenda, cada casinha dessa aí é um quarto, digamos assim, um lugar de estadia, né, as menores cabem no casal, né, e as maiores, como foi o nosso caso, aí é uma casa que dá conta de um conforto, um casal e dois filhos, né, sem dúvida, o que me chamou atenção é o acabamento de tudo, tudo organizado, tudo muito limpo, o Tomé é muito cuidadoso, realmente, com a manutenção da casa, aí tá o quarto das crianças, de quem for, né, você vê que é tudo muito arrumadinho, a gente ficou com muita, muita boa impressão das instalações, né, o que deixa um pouco a desejar é a internet, que é muito, muito instável, realmente, praticamente não podemos contar com ela, mas tudo mais funciona, o banheiro é limpo, água quente, né, que não é alguma coisa desimportante para quem frequenta essa região, que é uma região mais fria, né, a gente estava aí no início do outono, tem TV, TV a cabo, né, enfim, é um lugar bastante confortável, a gente não tem realmente nenhuma queixa, né, o café da manhã foi uma outra boa surpresa, talvez a imagem não ajude muito, mas a gente foi muito bem servido, pães, pão de queijo, frutas, iogurte, enfim, foi muito, muito legal ser servido na porta da tua residência provisória, né. Olha aqui, vamos para isso aí, bacana, muito bonito, frio, frio. É bem forte.